já perdeu bem a eficiência de corte dele, certo pessoal, é isso eu tinha que falar para vocês desse Multitude da Stunny, mostrar para vocês a adaptação que eu fiz, também, então a adaptaçãozinha aqui funciona muito bem, consigo ter vários bits aqui, carrego os bits aqui também, consigo colocar ele aqui, eu gosto de adaptar, mexer pessoal, aí cada um tem uma, eu gosto de fazer essas adaptações. Galerinha apaixonado por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoal, estou trazendo esse Multitude aqui da Stunny, que eu comprei já há muito tempo na garagem, inclusive tem vídeo que eu fiz dele, fiz teste dele, deixarei nos cards aqui para vocês assistirem, esse Multitude foi submetido a uma carga de trabalho intensa, trabalhei bastante com ele, inclusive ele nem original está mais, fiz várias adaptações, como vocês podem observar, tirei algumas funções dele, tirei as funções, hoje praticamente ele funciona apenas o alicate para mim, e o bit aqui que eu fiz essa adaptação, certo galerinha? Então aqui está o alicate desse Multitude, um alicate que me chamou muita atenção, principalmente na área de corte, alguns Multitudes aqui com marcas mais, não tão tradicionais, mais acessíveis, acabava aqui danificando aqui a área de corte, esse aqui cortei arame, cortei um monte de coisa com ele, ele perdeu um pouco a eficiência, mas não danificou a área de corte, como vocês podem observar, então a área de corte desse alicate, a lâmina aqui, ela continua intacta, certo pessoal? Então é um alicate que me surpreendeu bastante, os mordentes dele estão bons, já apertei parafuso, desapertei, segurei peça, segurei peça para limpar no esmeril, na escova de aço, já fiz bastante trabalho com ele, inclusive a ponta dele, como vocês podem observar, até está aberta, ela abriu um pouco, pessoal, vou pegar o papel aqui para mostrar para vocês, está vendo? Olha só, ela abriu, galerinha, então, algum trabalho que eu fiz aqui, esforcei um pouco, abriu a ponta desse alicate, como vocês podem observar pelas marcas, foi um alicate que realmente foi submetido para trabalho, mesmo assim, é um alicate que eu recomendaria, se você quer um Multitool mais barato, mais acessível, vai nesse Multitool da Stanley que vocês estarão bem atendidos. A lâmina eu quebrei, com relação às outras peças, chave de fenda, Philips, fenda, são boas, tá? Você vai conseguir apertar, desapertar, é um Multitool, realmente, que eu recomendo para vocês aí, com um valor mais acessível, esse aqui da Stanley, tá? Porque, como vocês podem observar, foi um Multitool que eu judiei dele, ele está aí trabalhando. A hora de mordente dele, olha só, não danificou, então, eu só quero apertar o parafuso, quero desapertar, eu venho aqui, seguro, enfim, galerinha, faço o meu trabalho aqui, certo? Olha aí. Então, seguro, aprendo aqui, isso eu fiz muito aí no decorrer de uso desse Multitool. Fiz algumas adaptações aqui, hoje esse Multitool funciona para mim, a função de alicate e a função dos bits aqui. Peguei esse adaptador de bit, esférico, fiz um furo nele, aproveitei o eixo aqui do Multitool, certo? Aproveitei esse eixo e fixei o adaptador aqui no Multitool. Esse adaptador, ele é de um quarto de polegada, com ímã, certo? E é onde eu coloco os bits aqui, certo, pessoal? Desse lado aqui, coloquei alguns bits aqui para me levar. Esse Multitool ficava muito, pessoal, no porta-luvo do meu carro, tá? Hoje, ele está mais na minha bolsa de tralhas, que eu levo para pescaria, essas coisas quando eu vou, certo? Então, se eu precisar de parafusar, desparafusar alguma coisa, eu tenho na mão, eu tenho a função alicate. Considerando que eu sempre estou com um canivete, uma lâmina fixa, uma faca, um canivete, Victorinox, ou até mesmo outro Multitool que eu tenho aí da Letra, certo? Então, pessoal, é um Multitool? Ah, eu quero comprar um Multitool, mas não quero investir muito nele. Eu diria para vocês irem nesse Stanley aqui, tá? Porque é um Multitool que eu judiei dele, viu? Judiei, e o que me chamou a atenção foi essa área de corte aqui, que não danificou. Certo, galerinha? Bom, aí eu coloquei esse adaptadorzinho aqui de... Adaptador não. Coloquei esse suporte para colocar bits, certo? Que coube direitinho aqui dentro. Então, eu levo ele, ok? Então, pessoal, é isso. As adaptações que eu fiz aí desse Multitool aí, e o que eu tenho a dizer dele, tá? É um Multitool aí que foi submetido à pressão de trabalho e muitos testes aqui. Cortar o arame aqui. Teve Multitool aí, que eu fui, por exemplo, da Invictus, aquele Precision, que eu quero trazer aqui no canal, fazer um pós-review dele. Eu fui cortar o arame e ele danificou aqui a área de corte, tá, pessoal? Então, é assim, é complicado. Mas esse aqui não, tá? Então, esse aqui me surpreendeu bastante. Então, eu indico para vocês esse daqui. Eu não vou fazer comparativo com Multitools aí mais... De marcas mais renomadas no mercado, como o Letterman, como o que eu tenho, inclusive, da Victorinox, que eu não tenho. Mas eu sei que são Multitools aí de ponta, né? Que os alicates são realmente melhores, mais superiores. Mas o custo deles também é bem alto, pessoal, tá? Mas a gente tem no mercado aí Multitools aí mais acessíveis, que dá para você ter. Eu costumo dizer o seguinte, entre ter um bom e não ter nenhum, cara, compra um que você pode comprar. Que o teu bolso consegue comprar, tá? A gente tem vários. Tem esse aqui da Stunner que eu indico. Tem outras marcas do mercado também que vai te servir. Entre ter um e não ter nenhum, é melhor você ter um, tá? Então, pessoal, é lógico que você não pode exigir muito desses Multitools mais baratos. Porque não adianta exigir muito que ele vai te deixar em dado momento na mão. Essa também é uma realidade, tá bom, galerinha? Esse daqui me surpreendeu por causa disso aqui. A área de corte dele é bem resistente. Muito embora já não esteja cortando mais, pessoal, como estava antes, tá? Já deu uma realidade que eu tenho que falar para vocês. Ele já deu uma... Quando eu peguei da primeira vez, tá vendo? Não faz o corte total. E esse fio aqui é bem... Uma bitola bem mais fina, né? Olha aí. Seção transversal. Certo? Mas ele corta. Você consegue cortar um fio. Você corta um arame, que eu mostrei para vocês. Você consegue fazer uma decapagem de fio. Mas ele não tem mais a mesma eficiência. Com o tempo, ele vai diminuindo essa eficiência, tá? Muito embora esse aqui eu submeti ele a bastante pressão de trabalho. Galerinha, uma outra coisa também, quando você pega um fio mais grosso, o que acontece? Ele não corta totalmente também. Vou pegar um fio aqui com a seção transversal, um pouco mais grossa, e vou demonstrar para vocês. Se eu precisar, tiver necessidade de cortar esse fio, vou apertar. Certo, pessoal? Olha lá. Ele dá uma mordida e não corta totalmente o fio. Vou colocar mais aqui atrás. Para vocês verem. Certo? Estou apertando até com as duas mãos aqui. Então, ele não faz o corte total. E, às vezes, ele tende a travar também, pessoal. Aqui. Já apertei várias vezes. Isso acontece também de travar, tá? Então, é isso, galerinha. Tem esses probleminhas aí que, com o tempo, foi aparecendo, tá? Que eu tenho que falar real para vocês. Ele faz a decapagem, tá? Se eu precisar fazer uma decapagem aqui, eu vou conseguir fazer. Mas ele já perdeu bem a eficiência de corte dele. Certo, pessoal? É isso eu tinha que falar para vocês desse Multitude da Stunny. Mostrar para vocês a adaptação que eu fiz. Também. Então, a adaptaçãozinha aqui funciona muito bem. Consigo ter vários bits aqui. Carrego os bits aqui também. Consigo colocar ele aqui. Eu gosto de adaptar, mexer, pessoal. Aí, cada um tem uma... Eu gosto de fazer essas adaptações, tá? Para mim, esse Multitude funciona com bits e o alicate dele, tá? A lâmina não tem, porque eu tirei tudo. A lâmina fica comigo no canivete. Ou estou portando no canivete. Ou estou na mochila. Ou na caixa de ferramenta. Enfim. Eu sempre vou ter uma lâmina à minha disposição. Tá bom, pessoal? Então, aqui vai funcionar para mim alicate. E os bits que eu fiz essa adaptação aqui. Certo, galerinha? Minha conclusão sobre esse Multitude. De várias que eu já usei aqui, a área de corte desse Multitude me surpreendeu, tá? Não danificou a lâmina de corte, que é uma lâmina fixa. Lembrando que uma vez que você danifica essa lâmina aqui, já era, né, pessoal? Porque não tem como trocar. Ela é fixa, certo? O alicate em si não é ruim. É um alicate bom. Os mordentes dele ainda estão perfeitos. E olha que eu já judiei e trabalhei com ele. Certo? Então, tá funcionando muito bem. Há menos uma observação, né, que eu tenho que fazer, que a ponta dele aqui abriu, tá? Algum trabalho que eu fui fazer, que eu forcei e a ponta abriu. A parte aqui de bit, essa adaptação que eu fiz, funciona muito bem. Então, tá funcionando legalzinho. Então, consigo apertar, desapertar. Então, quebra um galhão para mim, hein, quando eu preciso. Certo, pessoal? Deixa eu pegar um parafuso mais. Deixa eu ver uma aqui, galerinha. Já usei tanto isso aqui, que os parafusos já estão frouxos. Ah, isso aqui tá legal. Então, olha aí, pessoal. Então, dá para mim parafusar, desparafusar. Certo? Então, aí funciona. Bem, bacana. A adaptaçãozinha que eu fiz aqui, que deu certo, galerinha. Tá? Não estou usando, recolho ele aqui. Beleza. Já era. Então, esse aqui é o Multitool da Stanley. Tem um vídeo aí, quem quiser assistir quando eu adquirir ele, os testes que eu fiz, tá? Depois de muito tempo de uso aí, submetendo esse alicate à pressão. Tinha criado um pouquinho de jogo, eu dei uma batidinha aqui no pino central, certo? Esse jogo diminuiu um pouco, mas ainda tem jogo. Ele criou um pouco de jogo. Mas também, né, galerinha? É um Multitool mais barato, é um Multitool mais acessível, mas tem qualidade, tá? Esse que eu vou dizer para vocês. Tem qualidade. É um Multitool que vale a pena, sim. Se você não tem condições de comprar um Multitool mais caro, dessas marcas mais conceituadas no mercado, você vai do Stanley aqui que você vai estar bem servido, tá? Tanto é verdade que eu estou usando esse alicate até hoje, pessoal. Olha aí. Para mim o alicate está perfeito, tá? Se tiver que segurar aqui um parafuso aqui, eu seguro perfeitamente. Dá um pega bom aqui, ó. Certo? Então, eu consigo segurar. Olha aí. Então, para mim está perfeito, certo? Funciona muito bem. Olha aí. Certo, galera? Então, é um alicatezinho que eu estou usando até hoje. É um Multitool que eu estou utilizando até hoje. Muito embora, já fiz essas adaptações. Não é mais original. Certo, pessoal? Tá aí. Multitool da Stanley. Fica a recomendação para vocês. Um Multitool surrado aqui, ó. Funcionando aí. Até hoje aí. Lógico que descaracterizei as funções dele, mas está me servindo aqui para as minhas necessidades e utilidades. Se você gostou, deixa o top like, mete o dedo no like, porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação. Sem todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica. Acionou o sininho, opção todos. Para você receber as notificações. Tá bom, galerinha? Se você puder compartilhar esse vídeo, o canal e suas redes sociais, o humilde amigo aqui agradece. Siga a Mecânica de Gragem no Instagram e Facebook. Sempre estou postando bastante coisa interessante lá. Fotos, vídeos, no Reels. Fique ligado, galerinha. Um abração a todos. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho